Olha lá, galerinha, questão 63, página 16 da nossa lista 4 do Enem. Falava o seguinte essa questão. O mecanismo que permite articular uma porta de um móvel ou de acesso é a dobradiça. Normalmente são necessárias duas ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal. Permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta estão representadas em... Pensem na porta. Aqui estão as dobradiças. Não se esqueçam que a porta tem um certo peso. Se a porta tem um certo peso, a tração tradicional, e ela está fixa na direita, claro que ela tende a girar nesse sentido. Então o peso vai gerar um aumento nesse sentido. Para que a porta não caia, em primeira instância as dobradiças vão ter que fazer uma força vertical para cima. Tanto a dobradiça 1 quanto a dobradiça 2 tem que fazer uma força vertical para cima. Isso para equilibrar o peso. Mas como elas estão presas na esquerda e o peso está toda na direita, vai ter um aumento. Um aumento no sentido horário. Esse momento no sentido horário espreme a dobradiça 2 contra a parede. A dobradiça 2 não pode aceitar isso. Ela faz uma força que se opõe. Enquanto a dobradiça 1 tende a ser arrancada da parede. Já que ela tende a ser arrancada da parede e ela não pode ser arrancada da parede, ela vai ter que fazer uma força no sentido oposto. Já que as dobradiças vão ter que fazer essas duas forças, a vertical para equilibrar o peso e as horizontais para eliminar o momento, para que o momento resultante seja zero e ela esteja em equilíbrio, se eu faço então pontilhada paralela e pontilhada paralela, eu desenho o vetor força resultante que cada dobradiça deve fazer. Então tu vê, na porta, a dobradiça de cima faz uma força horizontal para a esquerda e uma vertical de baixo para cima, que acaba dando uma resultante oblíqua, desse jeito. A dobradiça de baixo tem que fazer uma força vertical para cima para equilibrar o peso e uma força horizontal para a direita para equilibrar a rotação da porta. E aí, somando esses dois vetores, dá uma força oblíqua desta maneira. O desenho que tem essas representações adequadas, letra D. Então, bem bonita essa questão, exige física. Pois é, porque assim, se eu for segurar, finge que isso aqui é uma porta. Se eu for segurar a porta por aqui, por essa dobradiça, olha o que tem de acontecer. Ela tem que espremer a dobradiça para baixo, né? A dobradiça não pode ser esprevida, então a dobradiça tem que fazer uma força para segurar essa tentativa de ela cair. Sacou? É por isso que eu desenhei essa forcinha aqui. Então a porta empurra a dobradiça para a esquerda, a dobradiça empurra a porta para a direita. Se ele tivesse me perguntado a força que a porta exerce na dobradiça, seria diferente. Deixa eu até ler de novo. Deixa eu até ler de novo. O diagrama das forças que as dobradiças exercem sobre a porta. Não, é isso mesmo. Se fosse a porta exerce sobre a dobradiça, seria o contrário, né? Seria assim e assim. Certo? Ação e reação têm sentidos opostos, né? Ótima pergunta. Muito bem. Vamos que vamos. 64, eu lembro que no ano em que essa questão caiu do Enem, né? Os alunos, todas as turmas me pediam para fazer essa questão. Porque é outra coisa, né? O cara às vezes não se toca, que era na aula de equilíbrio de corpo extenso que ele ia resolver aquilo, né? O cara, como é que vou resolver isso, pô? Nunca vi isso. Então é uma coisa, uma questão bonitinha essa. 64, vamos que vamos. O manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto. Este captador comum consiste em uma bobina, fios, condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã, o ordenamento dos pólos magnéticos na corda guitarra, que está próximo a ele. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos pólos magnéticos na corda guitarra, que está próximo a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem vibrações com o mesmo padrão no fluxo magnético que atravessa a bobina. Sim, a corda guitarra vai saculejar para um lado e para o outro, e aquele padrão de saculejar vai determinar o padrão de oscilação do fluxo magnético dentro da bobininha. O que é transmitido até o amplificador e daí para o alto-falante. Então o alto-falante vai vibrar de acordo com a corda da guitarra. Legal. É o rock na cena. Um guitarrista tocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço e por feitas de nylon. Está de sacanagem. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque a corda de nylon... Ué, tinha que haver a indução, né? Tinha que haver a indução. Isola a passagem de corrente elétrica da bobina para o alto-falante. Não, não, não. A corda de nylon, gente, não está conectando o ímã ao alto-falante. A corda de nylon é a corda da guitarra que está vibrando. Então essa explicação não faz sentido. Varia seu comprimento mais intensamente do que ocorre com o aço. É até honesta essa ideia, mas quando eu estou tocando o instrumento, eu estou considerando que o tamanho da corda não varia. O tamanho varia quando eu digito, né? Mas depois que eu digitei e toquei, enquanto o meu dedo estiver em uma certa casa, a corda se mantém com aquela tamanho e por isso emite um som com uma frequência específica. Senão, não desafinaria cada tocada. Apresenta uma magnetização desprezível sob a ação do ímã permanente. Faz sentido. Se a corda de nylon e não vai ficar magnetizada, ela ao oscilar não vai gerar a variação do fluxo magnético na solenoidezinha. E aí não vai sair o som. Induz correntes elétricas na bobina mais intensamente que a capacidade do capacitor. Nada a ver com a vida. Eu não resisto. Claro que o Jimi Hendrix era um puta do guitarrista. Ninguém duvida disso. Óbvio. Era um cara que tocava com o coração, né? O cérebro é difícil, né? Porque ele estava sempre com a LCD na cabeça. É difícil o cara dizer que ele usava o cérebro para tocar, né? Sempre cozido. Botava a LCD na testa, naquele lencinho que ele amarrava na cabeça. Para tu ver, né? Era o tamanho da doença do cara. Ele nem comia mais. Ele botava na pele para ir absorvendo lentamente ao longo do show. O cara era um doente, né? Do ponto de vista do uso de drogas aí. E era um engenho do ponto de vista musical. Mas o que a maioria das pessoas não sabia é que ele manjava de física. Que ele pegava a bubininha da Fender dele, ou sei lá qual é a outra guitarra que ele gostava de usar. E pegava a bubininha e desmanchava algumas voltas da bubininha. Deixando o captador menos sensível do que era. Ele piorava a guitarra dele antes de tocar. Assim, caso ele cometesse pequenos erros de digitação, esses erros não ficariam altamente pronunciados na guitarra. Então a maioria das pessoas não sabe que o Hendrix, o Jimmy Hendrix, alterava suas guitarras. Para ter mais controle delas. Para que elas ficassem menos sensíveis. Então tu pega aquela bubininha, que é um captadorzinho ali, é um pedacinho de imã com um fiozinho enrolado. Tinha lá, sei lá, 100 voltinhas de fio e tirava umas 20 voltinhas daquela. Então ele ficava 20% menos sensível. E aí então ele conseguia brincar com a guitarra, se perturbando menos com eventuais erros ou com eventuais ruídos que ele não queria que ela captasse. Legal, então tu vê, né cara? Eu só sei disso porque no livro de física eu estudei na faculdade e o Harley Day fala disso. Tem uma foto do Hendrix, com aquele lenço clássico, o Jimmy Hendrix da guitarra. E o autor vai lá e faz esse comentário, que ele alterava as guitarras dele. Muito massa. Vamos que vamos. Ainda tinha mais um item a analisar. Letra E. Oscila com uma frequência menor do que pode ser percebida pelo captador. Não é o problema de oscilar mais ou menos. É o problema de não sofrer indução. Questão bonitinha essa. 65, vamos que vamos. Júpiter, conhecido como o gigante gasoso, perdeu uma de suas listras mais prominentes, deixando seu hemisfério sul estranhamente vazio. Observe a região em que a faixa sumiu, destacada pela seta. Então, pô, está nítido. Duas fotinhas de Júpiter, apesar da cópia ali. Está nítido que tinha uma faixa ali na parte de baixo do Equador, que está branca agora. Antes era pretinho e está branca. Acho que comeu um pedaço da questão, né? Ah, não, está ali. A aparência de Júpiter é marcada por duas faixas escuras. Como? Ah, beleza. Obrigado, amigo. É tipicamente marcada por duas faixas escuras em sua atmosfera. Uma no hemisfério norte e outra no hemisfério sul. Como o gás está constantemente em movimento, o desaparecimento da faixa no planeta relaciona-se ao movimento das diversas camadas de nuvens em sua atmosfera. A luz do Sol refletida nessas nuvens gera a imagem que é captada pelos telescópios no espaço ou na Terra. O desaparecimento da faixa sul pode ter sido determinado por uma alteração, letra A, na temperatura da superfície do planeta. da superfície, da superfície para a parte alta da atmosfera. Mas ele já falou que é o gigante gasoso, né? Então ele está falando da superfície do quê? Da superfície da própria atmosfera? Perigoso isso. Porque, de fato, os gases, quando aumentam a temperatura, ficam mais densos e flutuam. Quando ficam menos densos, afundam. Então, uma mudança de temperatura nesses gases poderia fazer com que os gases se misturassem de forma diferente, mudando a cor da atmosfera. É aceitável a ideia. Só fiquei preocupado com a superfície, né? Que superfície é essa que ele está falando? Letra B. No formato da camada gasosa no planeta. A camada gasosa é justamente o próprio planeta. Já que ele é um planeta gasoso, né? As camadas gasosas, o formato dela é esférico. Não foi a mudança no formato do planeta que foi evidenciado, né? O planeta continua esférico ali. Não que a gente não pudesse falar, né? Mas mudou a formada distribuição das várias camadas gasosas, né? Então, perigoso esse tipo. Aquela questão que ela fica sem saber o que dizer inicialmente. No campo gravitacional já era um problema, na peraí. No campo gravitacional só se o planeta ficou com mais ou com menos massa. Teria que ter um evento muito cataclísmico para a massa do planeta diminuir ou aumentar a ponto de atrair mais algum tipo de gás e tirar a mancha da atmosfera. Aí tem que ser na fora da casinha. Na composição química das nuvens do planeta. Pô, não acho um absurdo. Um gás pode reagir quimicamente e mudar a sua cor. Isso em química a gente tem lá. Reações químicas que fazem com que a nuvem gasosa mude de cor. Mas difícil acreditar, né, cara? Que tem reações químicas tão intensas que em pouco tempo possam alterar a cor da atmosfera no planeta. Então, acho mais provável que a temperatura tenha gerado isso. Letra E. Na densidade das nuvens que compõem o planeta. Pô, cara, eu acho honesta a ideia da densidade mudar. A densidade mudando, se o gás ficou mais denso, ele afunda. E se era esse gás que estava com a cor da atmosfera e afundou, devido à mudança de densidade, então, ajudaria a explicar. Então, tu vê, a mudança na densidade eu acho razoável. A mudança na temperatura eu acho razoável, até porque uma está conectada com a outra. Campo gravitacional eu eliminaria. A composição química é uma possibilidade, mas eu eliminaria porque as reações químicas teriam que estar ocorrendo em uma taxa muito assustadora para em pouco tempo a gente ver essa alteração ocorrendo. O formato da camada gasosa, o formato da camada gasosa, eu acho que seria razoável, mas a gente teria que filosofar um pouco mais para aceitar. O planeta continua redondo, ele é o gigante gasoso, então ele continua com o mesmo formato dele. Então, nós teríamos que pensar na temperatura e na densidade das nuvens. A temperatura geraria a mudança na densidade, né? Então, a temperatura acarretaria uma mudança na densidade, que seria o motivo principal, né? Então, por isso, eu ficaria com a letra E. Mas estou extremamente preocupado. Deixa eu ler de novo para ver se eu consigo alguma coisa que me permita amarrar a resposta. Júpiter, conhecido como o gigante gasoso, prendei gás. Perdeu uma das suas letras mais dominientes, deixando-se observar o sustentamento vazio. Observe a faixa que sumiu. Como o gás está constantemente em movimento, o desaparecimento da faixa do planeta relaciona-se ao movimento das diversas camadas de nuvens e sua atmosfera. Em sua atmosfera. A luz do Sol refletida nessas nuvens gera a imagem. Beleza, ele está dizendo que o Sol está batendo lá. Como? É a letra E? Menos mal. Ele diz que o Sol está batendo lá, o que poderia nos sugerir a temperatura mudando, né? Diz que os gases estão em constante movimento. Então, para o gás poder descer, né? A densidade dele aumentou. Para o gás poder subir durante esse movimento, a densidade dele diminuiu. Pode ter até sido causado pela temperatura. Mas o que causou o desaparecimento da faixa foi a diferença da densidade. Então, conforme corrobora com aquilo que a gente analisou. Cara, esse é o tipo de questão que, por mais que tenha uma física básica, né? O cara colocar a letra A lá e justificar, não, a temperatura é que gerou a mudança de densidade, portanto, foi a temperatura responsável pela mudança. Eu também não teria muito o que fazer. Certo? Então, realmente é o tipo de questão que me irrita profundamente, né? Mas tudo bem. Uma questão bonitinha, não é das piores. Já vi coisas piores. A letra A também é razoável. Concordo? A densidade é a última coisa que você vai perceber. Ele diz que é alterar. E ainda mais que ele falou que o Sol está batendo no planeta, né? O Enem gosta de se amarrar, né? Só que a gente tem que pensar o seguinte. A temperatura fez a mudança da densidade. Mas quem fez o gás desaparecer foi a mudança da densidade. O gás, entendeu? O que desceu? O que ele comenta ali? Conforme mencionado no texto, o desaparecimento da faixa sul está relacionado ao movimento das diversas camadas e nuvens do atmosfera. E ao fato da faixa visualizada ser formada através da captação do muscular refletida nessas nuvens. Esse movimento pode reconfigurar a distribuição das densidades das nuvens de forma a diminuir nessa região do crescimento da faixa sul. É isso aí. Ele traduziu de uma forma mais elegante o que a gente falou aqui popularmente. Que é o gás mais denso afunda, que o gás menos denso sobe. Certo? Por mais que a diferença de densidade tenha sido causada pela temperatura, o que é um provável, a gente ainda tem que entender que o desaparecimento da mancha tem a ver com a densidade, mesmo que ela tenha sido operada pela temperatura. Certo? Então é um item bem bonitinho, bem perigoso essa questão aí. Obrigado pela participação, hein, garoto? Questão 66. Vamos no embalo. Os quadrinhos mostram, por meio da projeção da sombra da árvore e do menino, a sequência de períodos do dia. Matutino, meio-dia e vespertino. Que é determinada. Então, beleza. O guri primeiro estava com a sombra, a árvore e o menino para a direita, depois ao meio-dia, depois a sombra foi para a esquerda. Sem problema. Então, ele vai lá e fala, né? A sequência de períodos do dia, matutino, meio-dia e vespertino. Que é determinada pela posição vertical da árvore e do menino. Pela posição do menino em relação à árvore. Pelo movimento aparente do sol em torno da terra. Pelo fuso horário específico de cada ponto da superfície da terra. Pela estação do ano. Sendo que no inverno os dias são mais curtos do que no verão. E aí, o que é que mostra aquela sequência? A sequência de matutino. Meio-dia e vespertino é determinada pelo quê? É a posição do menino e da árvore? Não, né? Imagina, o gringo de posição deixa de... Vou voltar no tempo. Pela posição do menino em relação à árvore, não faz sentido. Pelo movimento aparente do sol em relação à terra. Me parece mais natural, né? Só que o movimento do sol aparente em relação à terra ou a rotação da terra, né? Aí a rotação da terra é que gera o movimento aparente, né? Certo? Pelo fuso horário específico. O fuso horário pode transformar uma manhã em tarde? Não, né? Certo? O fuso horário vai mudar... O fuso horário dentro do planeta vai mudar isso, né? Vai mudar. Só que o que está gerando, né? A parte da manhã, a parte da tarde e o meio-dia é a rotação da terra, né? Ou o movimento aparente do sol em torno da terra. Pela estação do ano. A estação do ano não, né? A estação do ano não é que determina se é meio-dia ou não. Então eu ficaria com a letra C. Não, mas é que isso é relativo, né? Quem mexe em torno de quem é relativo, né? Certo? É relativo. Eu fico com a breira ali com o fuso horário, mas não é o fuso horário que determina se é meio-dia ou não, né? O que determina se é meio-dia ou não é a posição da terra e o sol. Se a terra e o sol estão bem alinhados para aquele observador, né? Então naquele momento é meio-dia. Certo? Então beleza, eu vou de letra C. O perigo geralmente que eu acho que deixa o aluno inseguro é o movimento aparente. Mas ele falou aparente, né? Então eu acho que ele está honesto por isso. Vamos que vamos! 67. Falava o seguinte. Os espelhos retrovisores que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou de mudar de pista muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito em alguns modelos distorce a imagem dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior do que realmente está. Do que a real. Esse tipo de espelho chamado convexo é utilizado com o objetivo de ampliar o tempo visual do motorista já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo. É assim o espelho da direita fica muito mais distante dos olhos do condutor. Sabe-se que o espelho convexo, a imagem formada, está mais próxima do espelho do que este está... Sabe-se que o espelho convexo, a imagem formada, está mais próxima do... Sabe-se que este está mais próxima do espelho do que este está do objeto. Não sou eu. Não sou eu, que bom. O que parece estar em conflito com a informação apresentada na reportagem? Esta aparente contradição é explicada pelo fato de... Então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Ele diz que... Nesse espelho, alguma distorce a imagem dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior. Tu olha lá, parece que está lá longe. Vou ultrapassar. Blum. Batei o motoqueiro. Certo? Então, tu olha e tu não pode confiar naquela distância. Ele está aqui dizendo isso. Parece que está mais longe. Mas, ali embaixo, ele diz que sabe-se que o espelho convexo é a imagem formada mais próxima do que o objeto. Parece uma contradição. A contradição é explicada pelo fato de a imagem projetada na retinha do motorista ser menor do que o objeto. Olha, a imagem é menor do que o objeto. E o objeto ser menor pode dar a impressão de que ele está mais longe. Faz sentido. Eu acho razoável. Mas vamos olhar as outras. Na humildade. Letra B. A velocidade automóvel afetar a percepção da distância. Não é a velocidade automóvel. Não é. O cérebro humano interpreta como distante uma imagem pequena. Eu vejo uma imagem pequena de uma coisa aqui na minha mão e não acho que está distante, está perto. E é bem pequena. Letra D. O espelho convexo ser capaz de aumentar o campo visual. O fato de o espelho convexo aumentar o campo visual não justifica a incoerência que existiu ali, a aparente incoerência que existiu no texto. Não, não sei. O motorista percebe a luz vinda do espelho com a parte lateral do olho. Parte lateral, a parte branca, será? Será que a luz penetra no meu olho pela parte branca do olho? Acho que não, né? Toda a luz que penetra no olho penetra pela menina dos olhos, que é a parte transparente. Não. Então, a imagem projetada na retina do motorista é menor que o objeto. Como tu vê pequenininho, tu tem a sensação de que está mais distante. Mas não é porque coisas pequenas estão distantes. Tu vê uma pessoa, aí tu vê ela pequenininha, aí tu, ah, a pessoa está distante. Porque um objeto que era para ser grande está sendo visto pequeno. Diferente de dizer que coisas pequenas parecem ser distantes. Aí tu vê um ponto pequeno na tua mão, tu sabe que ela está próxima, que está pequena, porque é pequena. Então, eu concordo com a letra. Apenas, mas a detração, por que se não vai aumentar o campo de visão? Sim, eu concordo. Aumentar o campo de visão, para que isso ocorra, tem que diminuir as imagens. Mas, não está respondendo diretamente, é mais ou menos com a ideia da temperatura, né? A temperatura mexe na densidade, mas a densidade é que faz a manja desaparecer. Então, o campo visual é grande porque as imagens são pequenas. Mas é a imagem pequena que me dá a sensação de que está distante. Mas não pequena só porque coisas pequenas parecem estar distantes. Pequena em relação ao carro que é grande. Eu vejo uma moto, a moto é grande, olhando diretamente para ela. Aí eu olho aquela mesma moto pelo espelho e ela parece menor. E aí me luto parecendo que está mais distante. Certo? Bem parecido com... Cara, isso eu enendo. Já vimos que vai ter esse tipo de coisa. E se nós ficarmos entre dúvidas e entre duas, nós temos que ver aquela que responde mais diretamente à questão, né? Show de bola. Essa questão 68 já também, ó, bem cara do Enem, que traz uma coisa que a gente geralmente não estuda no ensino médio, mas te permite matar a questão, mesmo sem ter estudado aquilo, pelo enunciado. Dá uma olhada. Um grupo de cientistas, liderado por pesquisadores do Instituto Tecnológico da Califórnia, Caltech, nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresenta valor negativo do índice de refração relativo para a luz visível. Cuidado com essa interpretação. Índice de refração é C sobre V. Dizer que ele é negativo é dizer o quê? Que a velocidade vai para o sentido oposto. Que em vez de ir, ela vem, a luz. Cuidado, não é bem isso. Denomina-se metamaterial, um material óptico, artificial, tridimensional, formado por pequenas estruturas menores do que o comprimento de onda da luz, ou que lhe dá propriedades e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. Esse material tem sido chamado de canhoto. Considerando o comportamento atípico deste metamaterial, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para este material? Então, ele representou que aqui está o material, então este aqui é o metamaterial. Fez a reta normal, isso é um perigo, ele fez a reta normal na horizontal, o solo não interpreta isso direito, dá problema. Fez a reta normal na horizontal, e fez a luz chegando, aqui. Cara, se a luz se aproximar da normal, significa que o material é mais refringente. Se a luz se afastar da normal, o material é menos refringente do que o ar. E isso é esperado. Se o material é canhoto, é esquisito, é diferente, é porque não pode acontecer nada nisso, tem que ser uma outra coisa. Na letra A ele diz que a luz bateu e voltou. Isso não é refração, isso é reflexão. Não explica o metamaterial. Letra A está fora. Na letra B a luz passou reto, como se o material tivesse a mesma velocidade, a luz desse metamaterial tivesse a mesma velocidade da luz no ar. E aí não faz sentido, foi uma refração esperada. Se ele passou reto, não explica. A letra C se aproximou da normal. Todo material é assim. Na letra E não teve luz. Absorveu tudo. Não explica. Agora, na letra E, na letra D, em vez do raio refratar e ir para o lado oposto da normal, ele refratou, penetrou no material como se tivesse refletido na reta normal. Isso não é esperado. A refração sempre ocorre com a luz indo para o outro lado da reta normal. Nunca do mesmo lado da reta normal. Isso é uma agomalia. Ah, então eu digo que o índice de refração é positivo quando a refração é normal. Vai para o lado oposto da reta normal. Agora, se a luz vem para o lado, fica do mesmo lado da reta normal, isso é um material anormal. Vamos interpretar isso como índice de refração negativo, material canhoto. Então é a letra D. A letra D que explica bem isso. Muito bem. Show. Sobrou ainda uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete questõezinhas para o colega finalizar. Então vai ficar tranquilo. Galera, obrigado pela paciência da atenção. Vocês são guerreiros. Estou orgulhoso de vocês terem vindo depois da maratona intelectual do final de semana. Jamais me esquecerei. Muito obrigado. Obrigado.